7 pessoas morreram, 55 ficaram feridas, das quais 4 em estado crítico, em consequência do ciclone que afetou mais de 650 mil pessoas na província de Iambana na semana passada. O mau tempo também provocou danos em edifícios públicos, com destaque para salas de aulas e unidades sanitárias. O Instituto Nacional de Meteorologia está a monitorar a situação e prevê a condenação de chuvas fracas a moderadas, podendo ser acompanhadas de trovoadas de ventos moderados, principalmente no centro do país e no interior do Maputo.